MÚSICA Olá galera, tudo bom com vocês? Bom, vamos falar rapidamente sobre a brasileira que sumiu aqui de Portugal. E está rolando aí uma conversa em vários lugares, em vários sites aí. De que essa brasileira sumiu. Eu já tenho falado para muitas pessoas, eu falo sempre para todo mundo tomar cuidado, tomem cuidado. Olhem as pessoas que vocês estão conversando, olhem as pessoas que vocês estão saindo. Não confiem em todo mundo, eu já tenho avisado isso já para os brasileiros, né? Porque mesmo você estando em outro país, você sempre tem que tomar cuidado com isso. Gente, eu vou deixar o link da matéria aqui embaixo para que todos vocês possam assistir e ver o que está acontecendo com essa brasileira que sumiu aqui em Portugal, tá? Ela, se eu não me engano, já faz em alguns dias aí que ela sumiu. E é importante, gente, todo mundo aí poder compartilhar o vídeo e tentar ajudar em alguma coisa, tá? O link está aqui embaixo e eu vou deixar para vocês. Dê uma olhadinha na matéria e veja a realidade dessa brasileira que sumiu de Portugal. E aí